Fala garinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal pra vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, é claro, eu agradeço a todos vocês que acompanham o canal. Deixem um like de incentivo e é claro, que compartilhem os conteúdos com os seus amigos. Agradecimentos também, é claro, a Everly Bike da Vila Mariana, na qual me concedeu gentilmente essa unidade do Roll Elite New Force e também o seu espaço pra poder gravar aqui pra vocês. Então hoje eu vou falar sobre o novo Roll de Treino da Elite, que é o New Force, que é um excelente custo-benefício pra quem quer começar as suas pedaladas em casa, pra quem quer ter uma interação com o programa de treinamento, mas quer fazer um investimento básico, não quer fazer um investimento tão alto pra um equipamento do tipo. Então, o que a Elite oferece hoje? Ela oferece uma estrutura de fácil montagem, compacta, então você pode guardar em qualquer lugar da sua casa, que ela não vai ficar enormemente falando, né? Um modelo com uma base em elastogel. Fala, Max, o que é o elastogel? O elastogel é uma composição padrão, que é melhor que o alumínio, em relação aos rolos mais básicos, que usam a base em alumínio, que vai desgastar 25% menos do que o rolo convencional e em torno de 15% a menos de barulho. Questão de barulho, pra deixar a informação bem clara, é basicamente a escolha do pneu. Se você usar um pneu de mountain bike aqui, com cravo, vai fazer barulho e não vai ter jeito, né? E aí vai fazer, vai desgastar o seu cravo. Se você usar um pneu de estrada, é recomendável usar o pneu de rolo de treino, ou seja, existem pneus próprios pra isso, que são mais macios, o barulho é menor e o leador de cabeça, o transtorno também é menor. Essa estrutura, ela tem um rolo totalmente manual, ou seja, ele possui oito níveis de resistência, como vocês podem ver aqui nesse nosso controle aqui, que vai montado e você pode montar no seu guidão, fácil montagem e desmontagem, tá? E é um ajuste manual, então você tá treinando, você vai fazer o aumento ou diminuição de carga de acordo com a sua utilização, tá? A conectividade do rolo, neste caso, é nenhuma de fábrica, mas a Elite sugere, opcionalmente, se você quiser, ao sistema da Misura, que é o Misura B+, que basicamente é o ANT+. Então, você acopla aqui na unidade e você cria, transforma o seu Uniforce num rolo Smart, né? A vantagem disso é, você vai poder conectar o programa do Zwift, conectar os programas da Elite, entre outros programas também, né? E assim, você vai ter um rolo pra suas pedaladas. A Elite, nesse caso, oferece uma potência de 690 watts, potência máxima, então, como eu disse, é um rolo de entrada, não é um rolo top de linha, essas coisas, tá? E ele é fácil de montar, fácil de encaixar, com algumas observações antes que eu me esqueça. A parte estrutural de montagem, ela é elegível pra quadros Aro 24 ou Aro 29 e a linha de estrada. Não é compatível com o eixo passante ou o eixo boost, ele não tem aqui a estrutura própria pra isso, tá? Outro detalhe é a garantia dele, que é de um ano, contra defeito de fabricação, e eu sou um dos revendedores autorizados de Elite. Então, nesse produto eu faço a encomenda, envio pra todo o território nacional e, é claro, o preço vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Qualquer dúvida adicional ou quiser fazer a encomenda, comenta aqui no vídeo ou entra em contato comigo pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, que eu vou ter o prazer em atender vocês. a sua bike shop na internet.